Compadre, um amigo meu, vendedor, resolveu ir lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, fazer umas vendas. Coitado, rapaz, deu um azar danado, na hora que tá lá no meio, o carro fura o pneu. Caramba. Rapaz, falou, agora, como é que eu faço pra descer nesse trem aqui? Isso aqui, até pra descer, você tem que pedir autorização. Desceu, rapaz, ele tava assim, com uma roupa boa e falou, eu vou tirar minha roupa, vou ficar descalço, vou ficar sem camisa, vou ficar aqui com coisa que só tá aqui no pedaço. Aí desceu e começou tirando o pneu, chegou um moleque, rapaz, um malinho assim, com cabelinho tudo arrepiado, pegou uma pedra e foi quebrando os vidros do carro. O cara falou, que isso, você tá doido, rapaz. Fica na sua, meu irmão, enquanto você rouba o pneu, eu roubo o toca-cd. Fica na sua, meu irmão. Obrigado.